Bom dia, hoje é dia 17 de junho de 2022, o Projeto 93, a qual eu estou representando aqui, vai conversar hoje, vai ter um bate-papo com um dos ufólogos mais polêmicos do Brasil. E por que eu falo isso, vocês vão entender o nosso bate-papo. Hoje eu vou conversar com o João Marcelo. Bom dia, João. Como estão as coisas aí em Curitiba? Bom dia, Roberto Munhoz, obrigado pelo convite. Estamos aí para bater papo sobre ufologia, sobre as atividades do meu canal, as investigações de Varginha, as novidades de Varginha, ufologia em geral. A minha mudança de visão sobre ufologia. É isso, como é que fala? Eu tenho serviço de vidraça muitas vezes, mas estamos aí à disposição. Então, João, eu quero fazer umas perguntas para você, diferente da maioria, né? Porque, assim, eu tenho muita curiosidade também sobre, não a vida pessoal dos ufólogos, mas como é que eles chegaram, como foi a infância deles, o que eles gostavam, sabe? Se você gostava de ficção científica, o que você consumia na TV e tudo. Conta um pouco da sua história, João, até chegar a ser o João Marcelo do maior canal de vídeos ufológicos do mundo. Conta para a gente aí. É, obrigado aí pelo exagero nos elogios, né? Mas, então, eu sou natural de São João Del Rey, em Minas Gerais. Desde criança, eu sempre gostei muito de ficção científica. Eu me lembro que, quando eu estudava no primário, aí tinha uma sala lá com os brinquedos, e tinha aqueles legos, aqueles brinquedinhos de montar. E eu sempre montava, eu falava que era uma nave. Tinha até colega meu que falava assim, pô, mas você não monta outra coisa, toda hora você quer montar a sua nave. E aí, eu, meu pai também gostava muito desses assuntos, paranormalidade, mistérios, ufologia. Criança, adolescente, meu pai assinava jornais, né? Naquela época, se assinava jornais, né? Você, hoje, está em desuso, né? Sempre que ele via alguma coisa na TV, ou no jornal, em alguma revista, ele me chamava porque sabia que eu gostava do assunto, né? Tive uma situação até curiosa na minha vida, ô Roberto, acho que eu nunca falei isso numa live. No final dos anos 70, até minha mãe me contou isso, não faz muito tempo, não. Eu sou de São João Del Rey, né? A gente estava numa viagem pra Barbacena, que fica a 60 quilômetros de São João Del Rey. Aí estava meu pai, minha mãe, eu, né? O meu irmão mais velho, a minha irmã, né? O meu irmão mais novo, acho que não era nascido ainda, porque o meu irmão mais novo é de 77. Ela fala que uma luz muito forte estava acompanhando o carro, que não era a lua e tal, e que ela ficou com muito medo, ela fez o meu pai voltar pra São João Del Rey. Não desistiu da viagem, né? E aí eu cresci nos anos 80, né? Tinha aquelas reportagens do Fantástico sobre psicologia. Aí em 85, se não me falem a memória, eu vi um vídeo no Fantástico, narrado pelo Sérgio Chapelein, que me chamou muita atenção. Foi uma filmagem muito nítida de um objeto de escóide, parecido com alumínio, girando muito perto do teto de uma casa. Eu me lembro que na reportagem a dona da casa liga pro 911, né? Pro 190 deles lá. Na filmagem você vê aqueles cadilacos da polícia chegando com a sirene ligada, ao mesmo tempo que o objeto vai se afastando da casa. Isso em 85. Aí, como meu pai comprou um videocassete em 91, eu comecei a gravar programas de TV, vídeos, comprar VHS de ufologia, atrás dessa bendita filmagem. Aí, a princípio, eu comecei a gravar. Uns três anos depois que eu iniciei essa gravação, em 91, eu já fui me aprofundando em ufologia, comecei a ler livros, revistas, comecei a mandar cartas para ufólogos, né? Aí, em 94, foi o primeiro contato que eu tive com um grande ufólogo brasileiro, que foi o Ibirajara Rodrigues, que eu conheci em agosto de 94, em São Tomé das Letras, na lendária pousada do Noronha, do Oriental Noronha, né? Já falecido, infelizmente. E é um ufólogo por quem eu tenho grande admiração. A minha visão da ufologia é muito parecida com a dele. E aí, a gente vai se mergulhando cada vez mais no tema, né? A gente, a princípio, era só um entusiasta, aí você começa a gravar, você começa a fazer contato com os ufólogos, você resolve criar um grupo. Aí, eu me associei a grupo de Barbacena, a grupo de Belo Horizonte, a gente começou a fazer diligências, investigações de campo, vigílias, né? A gente começa a ir para eventos, né? Para trocar informações com ufólogos e tal. E isso culminou em 96, né? Conheci o Ibirajara em agosto de 94. Um ano e meio depois, praticamente, né? Explodiu o caso Varginha. Como eu já conheci, eu já tinha trocado telefonemas com ele, cartas. Aí, estava nas vésperas daquela famosa reunião de maio de 96, eu lembro que um colega meu, que na época era parceiro de pesquisa, Marcelo Moreira, de Juiz de Fora, ligou para o Ibirajara. Aí, o Ibirajara colocou ele a par do que estava rolando no caso Varginha, e falou com ele, ó, Marcelo, você e o João estão convidados para... Vai ter uma reunião muito importante aqui, 4 de maio. Aí, nós fomos lá, né? Eu fui de ônibus de São João, ele foi de ônibus de Juiz de Fora. Foi uma hipopéia a viagem, né? Porque eu peguei um ônibus de São João para Lavras. 100 quilômetros, duas horas, duas horas e meia. Depois, eu peguei um outro ônibus de Lavras para Varginha. Mais umas duas horas, duas horas e meia. Nossa! Quer dizer, quatro horas e meia para cobrir 200 quilômetros. Aí, nós chegamos, eu encontrei com ele na rodoviária. A reunião já tinha começado, a gente chegou por volta de meio-dia, mais ou menos, uma hora. A gente estava com a mala, né? A gente chegou no sábado, ia ficar até segunda. E, se não me engano, sábado. Aí, o... Isso, sábado. Aí, a gente falou assim, ó, vamos para o hotel? Não, depois a gente resolve onde é que a gente vai ficar. Vamos lá para a reunião. A gente, se não me engano, acho que a gente pegou um ônibus. Aí, a gente chega com a nossa malinha lá. E foi assim, eu me lembro dessa data como se fosse hoje. Porque ali é que eu vi a nata da ufologia na época. Aí, eu cheguei lá, a gente ficou embasbacado, né? Porque estava lá o Faldir Corvo, estava o Pacatinho, estava o Birajara, estava o Petir. Estavam os irmãos Mondini, Jamil Vila Nova, né? Dezenas de ufólogos do Brasil todo, né? Aí, a gente entrou com a nossa malinha. O Birajara nos recebeu muito bem, né? Era na casa onde ele morava, no Jardim Andere, né? Tinha um auditório anexo à casa. Aí, a gente foi lá para o auditório, colocou a nossa malinha lá no fundo do cantinho. E a gente acompanhou aquela reunião histórica, né? Onde foi, testemunhas falaram, decidiu que ia divulgar, o que não ia divulgar. Decidiu pela divulgação do nome dos militares. E lá, o primeiro contato que eu tive com a dona Luísa, né? Com a Liliane, com a Valquira, né? Com a Kátia. Conheci lá o Geraldo Bichara, né? O abduzido famoso. E foi assim, eu, pelo menos, foi o único momento que eu vi, assim, e que eu vi, né? Na ufologia brasileira, é uma grande união dos ufólogos para investigar um caso. É claro que depois teve divergências, teve pessoas que saíram ali daquele núcleo de investigadores, né? Mas, pelo menos assim, a princípio, tinha uma união muito grande para esclarecer o caso, né? Eram ufólogos que se deslocavam de várias cidades do Brasil, iam lá investigar, iam coletar depoimento de testemunhas, reuniam informações que eles tinham levantado, né? Por exemplo, os mondim, eles iam lá, levavam muitas informações que eles haviam, que eles estavam, na época, levantando de Campinas, né? E aconteceu o caso Varginha, né? Depois, por outras questões, eu tive uns dois, três anos afastado da ufologia. Aí, quando, mais recentemente, 2008, eu... Porque eu sempre, eu não domino inglês, né? E eu sempre, por conta de tentar achar essa filmagem, que eu nunca achei, infelizmente... Aquela de 85, né? Isso. Muitas vezes eu comprava os VHS, que a revista UFU vendia, documentários, passava a fita inteira para ver se o vídeo estava na... Mesmo sem entender inglês, para ir atrás dessa filmagem, né? Aí, em 2008, eu criei um canal no YouTube, só que ele ficou meio lá em stand-by. Botei um ou dois vídeos só. Aí, em 2014, por uma coincidência, assim, do destino, o que aconteceu? Eu conheci um legendador, Cláudio Miller, que já fez até trabalhos com o GVAE, com a revista UFU, com o site, é Mr. English, traduções, negócio assim. Aí, eu paguei a ele, na época, foi o primeiro vídeo que eu paguei para legendar, foi o vídeo do Bob Lazar, um vídeo caseiro que o Bob Lazar produziu com o Jim Duff, contando a história dele, meio alegando para se proteger e tal. Aí, o Cláudio Miller legendou. E eu entrava naquele site, legendas.tv, para pegar a legenda de alienígenas do passado, né? Aí, lá, eu conheci aquela troca de mensagem do site, o Tunguska, né? Aí, eu falei com ele, ó, Tunguska, tem essa legenda aqui, eu mandei para ele, o UFU aí para o site, nem sei se ele UFU, não lembro. Aí, eu comecei a conversar com ele, o Sci-Fi tinha lançado um documentário, sobre os, era 2014, dos, era 45 anos do Homem na Lua, sobre alienígenas na Lua, Verdade Exposta. Aí, eu falei com o Tunguska, você não quer legendar isso não? Aí, ele, não, eu vou legendar, ele legendou. Aí, eu, em seguida, eu conversei com ele, ó, tem interesse em legendar vídeo, que jamais vai ser lançado no Brasil e compartilhar de graça com todo mundo. Você entra em acordo com ele quanto a valores? Desde então, isso, nos últimos oito anos, é, ele já legendou muita coisa, porque, por exemplo, quando eu conheci o Tunguska, eu tinha cerca de 400 vídeos de ufologia no acervo, hoje eu tenho mais de 4 mil. Por aí, você pode ter ideia de quantos vídeos o Tunguska legendou, legendou documentário, palestra, entrevista, é comercial de televisão com temática ufológica, é extra de documentário, né? Por exemplo, o documentário Mirage Man, eu comprei ele da Inglaterra, né, em DVD, para pegar os extras para ele legendar. Ele veio da Inglaterra para mim, do documentário, né? E aí, o canal foi crescendo, né? Depois, em 2016, eu acho, 2015, eu conheci o Marco Leal, eu já tinha conhecido, trocado, assim, breves conversas com ele num evento anterior da UFO, aí a gente bateu mais papo num evento que teve lambari. Nesse evento, eu estava com os dados, a gente queria conversar com o general Gleuber Rocha, aliás, é... Gleuber, não é... Como é que é? Gleuber Vieira, acho que é isso. Gleuber Vieira, que foi, inclusive, do Conselho de Administração da Petrobras, ele foi o último ministro do Exército militar antes de criar a Secretaria de Defesa. Aí eu falei com ele, ó, Marco, vamos atrás dessas pessoas do Casuarginho. A gente, na época, já tinha contatado o Gleuber, né? Aí a gente resolveu investigar o caso, isso em 2014, 2015, por aí. E a gente foi atrás do Gleuber, foi atrás de várias outras pessoas, né? Testemunha civil, militar. A gente, eu tenho que falar, mas assim, não é modéstia à parte, mas assim, eu tenho que citar, porque é mérito nosso, então eu tenho que citar, né? Claro. É que nem, por exemplo, recentemente, um ufólogo mentiu numa live aí, dizendo que a principal testemunha do caso, um militar que gravou em vídeo na época, em 96, ele nunca falou com mais ninguém. Como não falou com ninguém? Ele falou com a gente, ele está no nosso WhatsApp. A gente encontrou com ele em Belo Horizonte, em 2019, se não me falha a memória. Isso, 2019. Ele aceitou gravar para esse documentário novo do James Fox, do qual eu sou co-produtor, né? Como não falou com ninguém? Então vai aparecer. Ele já encontrou com a gente. Aí a gente conversou, assim, de maneira inédita, não só com essa testemunha, de novo, né? Depois de mais de 20 anos. A gente conversou com o Lima, a gente conseguiu conversar por telefone, com o Olímpio, com o Tibério, o Ramírez, com o Maciel, que foi comandante dos bombeiros, né? Com o Nivaldo, que era dos bombeiros, com o Palhares, com o Bernardes. A gente foi atrás desse pessoal todo. A gente conversou com... E como é que vocês fizeram, João? Vocês pegaram aquela lista de nomes que está lá no IPM e foram indo atrás, um por um? É, também. Mas, assim, a gente procurou concentrar na... Porque o caso Varginha tem uma narrativa que se apurou da época, né? Aí a nossa prioridade foi a seguinte, foi ir atrás das pessoas que foram citadas como diretamente envolvidas e que nunca tinham falado com ninguém. Aí nós fomos atrás dela e conseguimos conversar com várias pessoas que nunca tinham falado com ninguém. Por exemplo, essa testemunha que gravou em vídeo, ela tinha mais de 20 anos que eu não falava com fórum nenhum, falava com a gente. A outra que falou em vídeo, eu conversei com a esposa dele, ele não quis falar. A testemunha que gravou em áudio, o pacatinho, o bombeiro, a gente encontrou ele no sul de Minas. Mais de 20 anos, ele conversou com a gente. Umas quatro ou cinco vezes. E as pessoas que deixam o depoimento delas vir a público de maneira maquiada, com aquela voz sintetizada e tal, vocês fizeram vídeo sobre isso, né? O resto ainda não liberou nada, nem imagem, nem áudio. Então, a maioria dessas pessoas negam que tenha acontecido alguma coisa, entendeu, Robert? A maioria das pessoas, dessas testemunhas civis e militares. Por exemplo, a conversa que eu tive com o general Lima, ele, inclusive, falou comigo, ele falou assim, se você estiver gravando, eu autorizo, você pode divulgar o conteúdo dessa gravação. Estava gravando a ligação... Isso, agora teve muitas testemunhas, a maioria a gente conversou, caraca, pessoalmente. Por exemplo, eu estive na casa do Marco, do Maciel, né, que foi comandante dos bombeiros em Belo Horizonte. Eu estive na casa do Nivaldo, que foi dos bombeiros. A gente esteve na casa, né, do Palhares, que foi dos bombeiros. Muitas dessas testemunhas, a gente conversou pessoalmente, entendeu? Inclusive... Desses bombeiros. Desses bombeiros. O Metz, né? O Metz, o Marcão fez uma entrevista histórica com o Enel, o cientista que teria autopiciado o ET junto com o Badam. Ele nega bem-me de mente. Conradinho Metz, alemão naturalizado brasileiro. Certo. Mas assim, João, e você fala que, possivelmente, se ele autorizar, vocês irão publicar, né, a entrevista com eles. Mas, sinceramente, você acha que essas pessoas que tiveram os nomes envolvidos, elas falariam a verdade mesmo e deixaria ser... colocar o rosto na internet falando um assunto que é tão polêmico? É, o testemunho em si é muito polêmico, né, o Roberto, a gente coletar um testemunho, um depoimento, mais de 20 anos depois, inevitavelmente ele está contaminado com vários fatores. Agora, tem muitas questões que a gente tem que analisar. Por exemplo, eu estive na casa do Nivaldo, soldado Nivaldo, dos bombeiros, em Varginha, me recebeu na casa dele, conversou com ele mais de uma hora na casa dele. Ele é um dos bombeiros que teria participado da captura da manhã. Teria descido o barranco ali na rua Suécia, e teria, junto com o Santos e tal, teria lançado a rede, pego a criatura e teria subido já a criatura na rede. Ele falou comigo uma coisa, o seguinte, ele falou assim, isso aí me trouxe muito problema, eu tenho ódio de jornalista, ele falou comigo, ele falou assim, por que eu não jogo que soube? Eu ficava aqui preso dentro de casa, não podia sair de casa, os jornalistas faziam campana na porta da minha casa, 24 horas por dia, querendo que eu contasse o que tinha acontecido. Imagina as meninas. Aí quer dizer, ele não quer falar porque não houve nada, não tem nada a dizer, ele não quer falar para não ser julgado nesse turbilhão de novo. Assim, o caso Varginha é complexo e é inconclusivo. A única coisa que eu posso falar do caso Varginha, o caso Varginha é muito complexo. você não tem assim uma, vamos dizer, uma, vamos dizer, uma hipótese alternativa, uma ideia alternativa, isso aqui vai explicar o caso Varginha, algo que não tem nada a ver com a presença de ateus e que feche todas as pontas, entendeu? Sempre vai ficar alguma coisa pendente. e por outro lado, a gente, evidentemente, como testemunha, a gente não vai conseguir provar o que aconteceu em Varginha. O que tem o caso Varginha? O Roberto, o caso Varginha, a gente tem basicamente relatos. Ninguém tem um documento dizendo que a criatura foi capturada, ninguém tem uma foto, ninguém tem um vídeo. Infelizmente... Isso é um grande santo grau, no santo grau do caso. Infelizmente, no caso Varginha, não tem uma testemunha de nível mais elevado que tenha havido na pública e falado, como tem no Noite Oficial, como tem na Operação Prato, entendeu? Os três depoimentos que são, na minha opinião, o sustentáculo do caso é um soldado do bombeiro, um cabo do exército e um, se não me falha a memória, um soldado do exército. Só a base do caso. A gente não tem, no caso Varginha, uma... A gente tentou, de tudo quanto é forma, uma entrevista com o coronel Olímpio, ele, a princípio, tinha presencialmente, tinha topado. Ele depois desistiu e ele respondeu perguntas nossas pelo WhatsApp. Infelizmente, ele não aceitou. Até fiz um convite recentemente para ele fazer uma live com a gente e não respondeu. Mas, assim, todas essas pessoas nos receberam muito bem, com muito respeito, salvo com umas poucas exceções. Por exemplo, o Badam já foi meio redir, grosseiro, ao contrário do Conradinho. Mas, o problema do caso Varginha é esse. A gente não... A gente esperava na investigação dar o pulo do gato e a gente, infelizmente, não conseguiu. Ninguém conseguiu. Seu giro é... Como é que fala? Dicas aí de informações de vídeos, recentemente, Marcão apurou, existiria um vídeo inclusive de posse de... civil, não posso falar quem, não é? Claro. Que teria filmado dentro do hospital, né? Teria uma associação que teria um outro vídeo em Varginha. Teria um militar que teria uma cópia desse vídeo. Tem três dicas de vídeos que a gente está apurando, só que... Tomara que consiga. A gente não consiga. A gente recebeu uma dica quente também de uma foto de uma pessoa que tinha um cargo muito importante no sul de Minas, na época. A gente foi na casa dele e teria uma foto, só que ele se conversou na hora que a gente falou da foto, falou que tinha que procurar e mudou de cidade. Ele teria uma foto, o Estadão teria uma foto da criatura. Ele tinha... Pela posição que ele ocupava, ele teve acesso a determinado local. Ele chegou lá com uma outra pessoa que trabalhava com ele e tirou uma foto. Tem duas pessoas que falaram com a gente que viram essa foto mostrada por ele, que não é um desenho, não é uma pintura, não é uma concepção artística, não é um recorte de uma revista, de um jornal. É uma foto, aquelas fotos menorzinhas, que eram reveladas na época. Polaroid? Não, não. Aquelas... A máquina mesmo de filme, mas aquelas do formato mais quadradinho, menorzinho, né? Tá. É, seria essa foto. E chegaram a descrever como a criatura está nessa foto, se ela está dentro da caixa, se ela... Não, não, ela estaria num... Deitada, morta. Isso, isso. A criatura já estaria... É... É deitada. E... É porque é o seguinte, essa pessoa... Mas ele ambientaliza ali para você? Ou, por exemplo, não é? Sim, teria sido no Jardim André. Teria sido no Jardim André. A criatura... No Jardim André. Morta no Jardim André, o cara foi lá e bateu a foto. Isso. Ele teria tirado essa... Essa... Essa foto. Eu não me recordo se morta. Eu sei que ela estava deitada. A pessoa que viu disse que estava deitada. Que mostra a criatura conforme se descreve. E que esse senhor mostrou a foto para uma mulher do sul de Minas com quem a gente conversou e mostrou para uma outra pessoa de outra cidade. Os dois descrevem a mesma situação da foto e essas duas pessoas não se conhecem. Entendeu? E dá para ver nítido? Elas dizem que dá para ver nitidamente. É de dita? Só que... Isso. Caramba! Só que ele alega que ele tem muito medo que a pressão é muito grande que ele... Eu não posso dizer o cargo dele mas assim em vista dele ser aposentado e pelo cargo que ele ocupava a gente notou que ele tem receio de isso trazer algum problema para ele segundo ele. Mas pela foto não daria para identificar se um dia ele deixasse vocês fazerem uma cópia de vocês tornassem-se o público? Não daria para identificar o autor da foto, não daria? É, eu acho que não mas assim é o que ele alega quando a gente chegou na casa dele o que aconteceu é o seguinte fui eu, o Marcão a moça que teria visto essa foto e a filha da moça e nós fomos na casa dele na cidade no sul de Minas nós chegamos lá e não estava que ele tinha levado o carro para um concerto aí atendeu a esposa dele ele chegou começou a conversar começou a conversar e de vez em quando ele saía do cômodo lá onde a gente estava e o Marcão não tocava no assunto da foto nem a boa moça eu falei assim porra eu falei assim eu vou chutar o balde e eu fazia assim para eles a foto, a foto nada passou 15 minutos meia hora aí eu tive uma hora que eu chutei o balde eu falei com ele ah, cidadão a gente está aqui e vou ser sincero para você porque a moça ali disse ela viu uma foto mostrada por você que mostraria a criatura de Varginha e a gente queria muito pelo menos ver essa foto aí ele ficou assim meio surpreso aí ele falou ah, tenho eu tenho que ver onde é que está aí eu achei meio esquisito aí tem uma hora que ele entrou foi para um outro cômodo e voltou com uma pastinha transparente aí eu falei assim nossa, é a foto e aí era um recorte de jornal e depois desse primeiro encontro ele ficou de de contatar a gente para outro encontro onde ele mostraria a foto só que aí ele parece que ele teve problemas pessoais ele se separou mudou de cidade e recentemente eu acho que o Marco conseguiu um contato com ele mas ainda muito arredinho de mostrar a foto entendeu será que conseguiram para o documentário do James Fox aí alguma coisa? não não conseguiram? não se ele tivesse conseguido você teria dado esse furo aqui agora João ou não? se tivesse conseguido acho que o próprio James já teria divulgado isso será? já, já teria o James não segura as informações assim não deixa eu perguntar um pouquinho mais do que envolveu essa foto aí se você sabe ele falou como é que foi a história da foto por exemplo você só me falou que a criatura estava caída no chão não pelo que a gente apurou como é que ele te apurou vou lá vou tirar a foto não pelo que a gente apurou o seguinte ele pelo carro que ele ocupava ele já estava sabendo o que estava rolando na cidade no dia 20 ele recebeu a informação de que o exército estava no Jardim André e ele pelo carro que ele ocupava só que eu não posso dizer a instituição que ele pertencia não falou assim não eu vou lá aqui eu sou eu sou o chefe aqui da região eu chego em qualquer lugar rua eu tenho acesso se o exército tem acesso eu tenho que ter ele disse que recebeu informação e chegou com a pessoa que estava com a máquina e eles conseguiram fotografar antes da da criatura que já estava numa espécie de um antes da criatura ser transportada entendeu aí ele fala que nesse mesmo dia ele chegou nas imediações do Manitas e viu o bloqueio e ele conta também outra coisa interessante que ele fala que ele era muito amigo do Lima por causa do carro que ele ocupava entendeu porque ele trabalhava em três corações ele quando ele viu que o que ele não pôde aproximar do Manitas que estava bloqueado pelo exército estava retirando segundo ele estava retirando a criatura do Manitas para levar para a ESA ele falou que ele foi na ESA ele já tinha diz que já tinha determinado acesso por causa do carro que ele ocupava e resolver questões com recrutos e tal coisas por exemplo por exemplo droga encontrada dentro da ESA passavam para ele tinha que resolver essa questão junto com o Lima entendeu por exemplo algum soldado estava usando uma droga ilícita aí acionava determinada instituição ele lá respondia por essa instituição entendeu ele é o cara que resolviu os meus isso aí ele entrou na ESA disse que ele entrou no dia 20 como ele já tinha essa questão que eu citei com o Lima ele teve acesso à sala do Lima e ele falou que perguntou porque ele falou só o Lima a gente é amigo o que está acontecendo o que é isso está isolado lá o que está acontecendo teve alguma coisa estranha sendo retirado lá do Manitas só que o Lima falou claro a gente conversa depois dessa vez eu não vou ficar te devendo é uma questão de segurança nacional você nem pode ficar aqui falou com ele ele falou assim é uma questão que está acima de mim é questão de segurança nacional atiçou mais a curiosidade dele se ele fala não tem nada não fica tranquilo é isso só que infelizmente essa agora tem uma outra dica que a gente recebeu de uma pessoa que teria filmado dentro do Manitas um profissional do Manitas teria visto viu um vídeo o Marcão conversou com essa pessoa viu um vídeo filmado dentro do Manitas só que esse cidadão que filmou morreu o vídeo está com a pessoa que era casada com ele nós estamos atrás o Marcão está atrás desse vídeo entendeu esse cidadão jura que viu o vídeo que é filmou assim rapidamente dentro do do Manitas já a criatura na morta já na maca só essa esse bloqueio que você comenta né que o Lima estava falando e tudo vem casa certinho com o depoimento do Rubão Ladeira né é depoimento do Rubão Ladeira falou que viu toda essa movimentação de bloqueio eles tentaram passar o 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 tava tava aquele 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 aoê lá no no Jardim Andere tudo bloqueado ele chegou ali um pouco pra baixo na ali na na Francisco Faro com a avenida dos confundentes se não me engano ali um pouco pra baixo da rua Suécia tinha uma quadra tinha uma quadra na época ele parou o fusquinha dele com o cinegrafista e ele era repórter e tal é o que que tá acontecendo aqui eu quero filmar e falou cuidado não é questão de segurança nacional isso aqui é você tem que se retirar que ninguém pode filmar ele ficou com medo saiu aí alguns dias depois o pessoal uma equipe da TV princesa foi na ESA e começou a perguntar sobre isso aí o oficial lá o superior falou se você continuar insistindo nesse assunto vocês vão ser presos e ele confirma que tinha a área isolada no Jardim Andere no no dia 20 ele ele vai participar vai contar essa história no no documentário do do James ah legal vai ser inédito né porque eu nunca vi ele falar isso inclusive esse esse militar que o outro fórum falou que nunca mais conversou com ninguém conversou com a gente várias vezes encontrou com a gente no Belo Horizonte encontrou com a gente na cidade dele encontrou com o Marcão é amigo nosso no WhatsApp ele gravou um outro depoimento pro James vai estar nesse documentário após muita insistência ele gravou de cara limpa? não não a identidade dele vai ser preservada ah tá entendi aqueles bondes de que a gente maquia a voz ele também tem um outro militar que fala da de da presença da criatura dentro da ESA também um depoimento inédito que o Marcão conseguiu também vai estar nesse documentário com a identidade preservada e esses dois militares que você falou são os mesmos que falaram no passado? um deles é um dos que gravou em vídeo em 96 esse outro que fala da esse outro é uma testemunha inédita que o Marcão conseguiu isso ele fala que ele fala o seguinte que ele estava na ESA para receber determinado dia naqueles dias lá do caso que de repente mandaram evacuar tudo e que tinha uma caixa metálica uma caixa metálica sendo transportada com algo dentro dentro da da ESA me parece que tinha alguns furos na caixa e ele vai dar o depoimento ele deu o depoimento e vai estar no documentário do James que deve estrear agora em setembro essa essa história da caixa não é a mesma história da caixa que você chegou a publicar um vídeo não, não esse é outro no passado esse é outro é uma testemunha é uma testemunha que inclusive conhecia esse militar que gravou em vídeo em 96 muita coisa que ele fala corrobora tem pontos convergentes no depoimento dos dois entendi mas a caixa talvez não seja a mesma pode ter sido uma caixa para cada criatura porque o que a gente sabe são várias criaturas ele fala uma coisa que ele fala interessante é que ele fala da presença de pessoas na marinha dentro da ESA na época eu lembro que uma das vezes que eu estava em Varginha eu conversei com o Claudio Irkovo aí o Claudio Irkovo falou que recebeu informações de que alguma coisa relacionada ao caso de Varginha tinha ido para ali para Iperó onde a marinha desenvolve o submarino que ali tem instalação no subsolo e que inclusive na época o Fernando Henrique teria ido lá para ver esse material relacionado a Varginha teria sido levado para ali o material que você fala seria as criaturas e os destroços da nave criatura eu não sei criatura é metais alguma coisa relacionada a Varginha teria sido levada para ali e tem mais de uma de uma de uma testemunha que fala isso que alguma coisa teria sido levada ali subsolo na Iperó alguma coisa no DCTA São José dos Campos e na época o Fernando Henrique teria ido informações que o Cláudio recebeu teria ido lá para averiguar isso esse envolvimento da marinha também combina com o depoimento que o o Carlos de Souza deu para mim recentemente que ele falou que o helicóptero que ele viu não era camuflado ele era azul igual aos helicópteros da marinha então algumas coisas vão se encaixando né então teve uma coisa curiosa né tem um ufólogo que adora meter o pau no Carlos de Souza é depoimento depoimento é polêmico né adora desacreditar o depoimento do Carlos de Souza mas ao mesmo tempo divulga um depoimento que de certa forma corrobora o depoimento do Carlos de Souza que é praticamente no mesmo local onde o Carlos de Souza viu tudo então você vê a incoerência né o que o Carlos fala no pódio o que a minha testemunha fala pode e é no mesmo local praticamente na mesma data tem pontos convergentes nos dois depoimentos né mas enfim sim sim e o Carlos de Souza ele tem toda uma história lá atrás que eu acho que também parecida com esse outro depoimento né por exemplo o Carlos de Souza se ele quisesse inserir definitivamente na história ele tinha falado dia 20 ele tinha falado dia 13 né e ele sustenta dia 13 até hoje porque é o evento que ele ia fazer com os amigos dele lá de Ultraleve então essa data pra ele na cabeça era certa né a outra testemunha que surgiu aí falou um outro dia ainda falou dia 5 né parece tem uma coisa interessante no depoimento do Carlos que é o seguinte eu estive lá na época né tinha uns 30 ufólogos com detector de metal lá na época em outubro de 96 né no local indicado pelo Carlos de Souza na queda né perto ali da Fernão Dias na fazenda Maiolim é aquela estradinha de terra logo ao lado ali do local onde ele indica que houve a queda você seguir aquela estrada por 9 km ela vai sair dentro de 3 corações aí quer dizer e ele nunca citou isso aquela estrada saia dentro de 3 corações pelo menos no depoimento da época né como que ele sabia que aquela estrada assim o que eu digo é o seguinte é se ele inventou essa história será que ele teria percorrido essa estrada pra justamente citar esse local do lado da estrada pra depois os ufólogos percorrerem a estrada e isso dá força no depoimento dele pra mim não faz sentido não faz sentido se ele fizesse força no depoimento ele tinha falado dia 20 isso uma coisa muito interessante a favor do depoimento dele é essa própria estradinha de terra que fica ali ao lado que vai sair dentro dos 3 corações e dependendo da velocidade que eles ah é uma emergência tem que pegar capturar um negócio imagina se chegariam ali em 7 8 minutos né imagina é muito rápido na época a gente foi lá em outubro de 96 e tava o pacatinho não tava não tava o Birajara eu fui até no carro do Birajara tava o Birajara o Fidelio que hoje é procurador o Rodolfo eu o Marcelo de Juiz de Fora aí tava o Claudeir Jamil Peti o pessoal da Feu Peti tava o Arthur tava o Renato Travassa Alexandre Bonfim tava o mas quem os Mondinas que estavam tinha mais de 30 ufólogos né tinha o pessoal lá do INFA foi feita uma varredura lá não achou nada a foto saiu até no livro do Birajara o pessoal fazendo uma varredura sim sim o Marcelo tinha até uma eu fui com o Marcelo Moreira ele tinha uma filmadora uma M para a Sônica M9B eu acho ele filmou ele tinha tudo isso filmado em detalhes o Roberto só que eu perdi o contato com o Marcelo infelizmente ele abandonou a ufologia e descartou esse material todos uns anos atrás eu consegui achar ele de novo o Marcelo liguei pra ele ó Marcelo aqueles vídeos aquele material de Varginha na época só tem algumas poucas fotos joguei tudo fora falei com ele cara pelo amor de Deus eu ia em Ju de fora e pegava isso tudo jogava no meu lixo isso daí deixa eu até voltar um pouquinho João que eu não quis me interromper na hora quando você falou que chegou lá no auditório do do Mirajara que é anexo a casa dele ali você viu um monte de ufólogos todos eles convergidos ali pro pro bem ali do caso Varginha e aí você foi convivendo com eles ali que você falou que ficou alguns dias você consegue falar pra gente qual que era a função de cada um porque assim pra nós que somos públicos ficou claro a posição e o trabalho do Mirajara do Pacatini do Claudio e Corpo mas e os outros ufólogos eles tinham funções específicas eles tinham vamos chamar assim de missões específicas ó vai tentar entrevistar tal cara vai ali na rua bater na porta das casas pra ver se alguém vê alguma coisa explica pra gente alguma coisa se você sabe sobre isso é todo mundo tava envolvido na investigação e atrás de testemunhas levantar informações colher depoimentos né Roberto agora por exemplo o que aconteceu por exemplo os irmãos Mondin e o Claudeir eles por exemplo principalmente os Mondin eles eles estavam avançando muito na investigação de Campinas da Unicamp até mesmo porque eles moravam no se não me engano eles moravam em Sumaré se não me engano os irmãos Mondin aí assim o que que acontecia tinha um núcleo que tava investigando ali Varginha sul de Minas e os Mondin e o Claudeir como estavam mais lá por perto de Campinas eles além de Varginha sul de Minas eles também estavam correndo atrás de informações e conseguiram bastante coisa né agora por exemplo os ufólogos se reuniam iam pra lá geralmente na sexta tava até domingo ou segundo e o fim de semana todo era por conta da investigação quantos fins de semana o Urbirajara perdeu né Claudeir Pacatinho Petit né todo mundo que tava lá né era investigação a investigação aconteceu o dia todo e quando tomava o banho descansava o papo no bar no jantar era só Varginha a gente ficava respirando Varginha ali 24 horas por dia entendeu e na época você tinha quantos anos João na época eu tinha 96 eu tinha primeira vez que eu fui lá eu tinha 22 anos certo e você tava inclusive uma das principais testemunhas do caso quem conseguiu fui eu isso daí é pouco divulgado o que acontece eu tenho um amigo meu que é médico ginecologista em São André prefiro não dizer o nome dele aí o que acontece tava tendo um congresso de nefrologia em Belo Horizonte lá tava um médico de São João também prefiro não dizer o nome tava o médico de São João e tava o Fernando Eugênio médico de Varginha do hospital regional e do Manitas aí teve o congresso num dos dias lá do congresso teve o jantar e tal aí isso tá em 96, 97 aí o o pessoal começou a a fazer gozação com o Fernando Eugênio sobre o caso Varginha aí o Fernando Eugênio falou com eles assim ó ele ficou sério e falou assim ó mas isso daí aconteceu vocês param de me zoar porque eu tava lá no dia no hospital regional e eu vi a criatura na maca aí ele contou isso pro médico de São João o nefrologista o médico nefrologista contou pro amigo meu ginecologista esse amigo meu ligou pra mim e falou assim João vai atrás do fulano lá já conversei com ele ele tá lá no hospital ele vai te receber vai lá agora que ele tá livre e eu peguei minha bicicletinha subi o morro lá do hospital cheguei lá suando mais que tampa de marmita isso em 96, 97 ele me recebeu muito bem aí ele contou ó o que o Fernando Eugênio contou foi isso aí o que aconteceu eu liguei pro Birajara e passei essa informação curiosamente o Fernando Eugênio ele morava no bairro de Ander na época ele morava pertinho da casa do Birajara aí alguns dias depois o Birajara e o Pacatinho foram no consultório do Fernando Eugênio pra averiguar isso ele ficou surpreso tipo assim como é que essa informação chegou até vocês né e ele negou ele falou que foi uma brincadeira que não houve nada aí acho que uns quatro anos depois o Fernando Eugênio estava no Humanitas e tinha um outro médico de São Paulo de Varginha trabalhava em São Paulo mas de Varginha que fazia acho que uma vez por mês ou duas vezes por mês o procedimento no Humanitas e ele conhecia o Fernando Eugênio aí eles se encontraram nos corredores lá do Humanitas isso uns quatro anos depois do caso aí ele começou a apertar o Fernando Eugênio falou assim ó o Fernando Eugênio e aquela e aquela história do coisa aconteceu não não aconteceu ele começou a pressionar e falou assim ó eu vou te falar o doutor é o amigo dele né vou te falar porque você é amigo e tal teve sim eu estava lá no dia eu vi eu menti para os ufólogos na época eu falei que não aconteceu nada porque eu queria ser deixado em paz só que ele depois morreu né infelizmente morreu o Fernando Eugênio e a gente não pôde conversar com ele é é pessoalmente né o outro médico que teria também examinado a criatura esse já examinado no Humanitas é o José da Frota Vasconcelos e ele aconteceu uma situação até aí trágica né porque a gente foi atrás de dezenas de pessoas né e já estava com os dados do José da Frota para combinar uma conversa com ele eu estava com o WhatsApp dele José da Frota só que a gente foi deixando mais para frente foi atrás de outras pessoas né eu liguei para ele um dia ele atendeu era a voz dele a foto dele no WhatsApp eu me identifiquei como investigador queria conversar com ele aí ele ah não o José da Frota não está aqui não ele está internado está doente e era ele isso foi umas nove horas da noite umas seis horas depois ele morreu ele estava internado já com a doença grave está em Varginha a gente não sabia a gente ficou sabendo disso um tempo depois mas ele teria ele era um dos donos do Mânicas ele teria um dos médicos ele teria examinado e um outro médico também que a gente não pode dizer o nome também teria examinado esse outro médico o motorista particular dele contou para a gente que o médico confidenciou a ele numa das idas ao aeroporto de Confins que ele tinha examinado a criatura dentro do Mânicas é um médico conhecidíssimo lá em Varginha eu posso dizer o nome porque senão dá munição para a concorrência e é o nome que foi averiguado na época pelo Birajara certo legal só que ele não está em nenhum livro em nenhum lugar o nome desse médico então pode surgir informações novas do caso Varginha ainda podem surgir esse médico esse médico no fim de semana que a gente estava lá em Varginha o Roberto que estava eu o Marcão o Jordano a gente levantou o endereço dele nós fomos na casa dele o Marco ficou no carro eu e o Jordano lá trocamos o interfone a esposa dele atendeu aí a gente identificou como investigador contou a história que queria conversar com ele a esposa dele falou assim ó teve isso daí mesmo quer dizer ela disse isso pode ser no seguinte sentido ó teve esse boato aconteceu isso mesmo entendeu com relação que ele teria examinado a criatura só que ele não está aqui teve que ir lá para o hospital vocês passam outro dia outra hora entendeu e se dormir no carro não não a gente logo depois disso o que aconteceu ia ter um congresso de medicina no sul de Minas este médico que conversou com o Fernando Eugênio que teria visto a criatura no regional conhece também esse outro médico que teria examinado a criatura no Mântese entendeu e esse médico era um dos promotores de um evento ia ter um evento em 2020 se não me engano 2021 de medicina no sul de Minas ele ia ajudar a gente ele ia conversar com esse médico que teria examinado a criatura tentar extrair informação e fazer um meio campo para ele receber a gente porque a gente já notou o seguinte o Roberto na investigação o médico geralmente não fala com o fólogo mas com outro médico ele fala entendeu tem mais confiança para falar com isso por exemplo o Fernando Eugênio ele confidenciou isso para outro médico para o fólogo e nunca contou entendeu certo e você sabe se eles deram algumas informações assim mais digamos assim técnica sobre a área dele não ele o que esse motorista falou para a gente que o médico contou era aquilo que se divulga a criatura tinha duas pernas dois braços tinha três dedos era marrom era oleosa tinha uns olhos vermelhos saltados para fora mas ninguém chegou a falar que abriu a criatura examinaram órgãos nada disso só falaram que fez esse exame não detalhes assim de exames o que descobriram não o que o que se descobriu na época chegou logo no início na investigação se não me engano foi curado pelo Claudeir ou pelos Mondinhos não sei é que quando a criatura uma das criaturas pelo menos uma criatura viva foi para um tanque e teria ido uma morta que foi autopiciada ela teria sido autopiciada pelo Badain pelo Conradinho e outros eles teriam retirado amostra de tecido teriam analisado uma das coisas que eles teriam descoberto a partir das análises que eles fizeram quer dizer duas coisas primeiro que eles tinham um número de cromossomos idêntico ao nosso e outra coisa que a criatura seria eles levantaram especularam baseado no que eles estavam estudando nos exames que eles fizeram nas análises que a criatura seria animal e vegetal ao mesmo tempo e que ela não teria sangue ela teria algo parecido com seiva de árvore e ela eles especularam na época que ela faria um processo parecido a fotossíntese ela geraria sua própria energia entendeu seria algo mais ou menos assim e aí foi informação que foi divulgada na época lá em Varginha entendeu Entendi João e sobre vou voltar um pouquinho lá que você estava falando das investigações eu queria falar o seguinte você chegou lá como um convidado do Virajada ela vem aí e tal e depois como é que você se inseriu na investigação o pessoal começou a ver que você estava ali todo dia e começou a te dar algumas tarefas então eu e o Marcelo nós chegamos lá para acompanhar só que aí a gente conseguiu o depoimento conseguiu esse dado do Fernando Eugênio do Prado e eu e o Marcelo conseguimos o depoimento de uma professora que teria ido levada por um outro professor da faculdade de biologia da Unicamp teria ido no subsolo da faculdade de biologia onde teria sido levada alguma coisa do caso Varginha isso em 96, 97 um pouco mais para frente lá por volta de aí depois o que aconteceu com essa retomada da investigação eu e o Marcão e o Jordano resolvemos conversar com todas essas pessoas de forma inédita testemunhas na época novas a gente começou a trocar essas informações com o Birajara com o Petir a gente começou a divulgar as informações e o por exemplo o Birajara nos auxiliou muito na investigação entendeu cedeu materiais deu dicas deu nomes para a gente entendeu na investigação mais atual isso na mais atual é foi desse modo que a gente que a gente se inseriu aí a gente começou a ser convidado para ir em eventos divulgar essas informações novas gravações novas esses dados novos a gente sempre que vai a Varginha a gente procura encontrar com o Birajara a gente troca figurinha com ele coloca ele a par do que está rolando e a gente ficou assim muito satisfeito lisonjeado porque está aí eu já até divulguei em live ele já reconheceu que a gente é que realmente investiga o caso hoje a gente é que tem conseguindo informações novas do caso hoje a gente que eu digo eu Marcão e Jordano e isso daí esse esforço nosso foi coroado agora com essa grande produção do James Fox que o Marcão teve lá uns sete meses oito meses nos Estados Unidos auxiliando na produção teve aqui no Brasil eu auxiliei como co-produtor o Jordano Mazucci a gente teve o nosso esforço reconhecido como é que fala todo esse esforço investigativo nosso foi reconhecido pelo pelo Birajara pelo James a gente foi convidado para 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 eventos porque por exemplo a entrevista com o Conradinho é uma entrevista histórica e eu acho que a ufologia não deu o devido valor porque você vê por exemplo Roberto é o médico o que teria outro opiciado é ter a gente entrevistou está aí no YouTube mas sinceramente na nossa opinião não teve o reconhecimento a repercussão devida mas é porque ele disse que nada aconteceu é porque ele negou se eu tivesse falado não aconteceu sim eu abri o bicho eu fatiei e outra repercussão mas eu acho muito difícil alguém na posição dele vir e falar isso e colocar na internet por exemplo a gente já viu aí por isso que o caso Varginho é inconclusivo por exemplo você pega o depoimento do Conradinho ele está dizendo a verdade não houve nada ou ele não quer se envolver pelos motivos que você está citando a gente nunca vai saber é testemunho testemunho a gente fala alguma coisa porque ele fala ah eu já estou indo é mas é vários já morreram não falaram né o Roberto o Lucena já morreu o Orlando que era motorista da Kombi do Combo já morreu o Santos morreu é de cabeça que não lembra a gente tem até o a gente acompanha tem o obituário do Casval as pessoas que já morreram tem um senhor que teria estado no local da queda teria levado a criatura para os Estados Unidos um brigadeiro ele aparecia muito na TV pode aparecer na câmara no Senado muito conhecido ele está muito doente nem sei se ele está vivo ainda a gente recebeu informação da doença uns 3, 4 anos atrás diz que nem saia da casa dele mais para a doença ele disse para o filho para os amigos pessoas próximas que ele levou estava no avião que levou a criatura para os Estados Unidos o caso Varginha aconteceu e ele é um brigadeiro só que ele ele falou com o filho o filho foi conversar com ele papai estão os ufólogos querendo conversar contigo ele soltou os cachorros no filho e falou que não ia conversar com ninguém e ele está doente muito doente mas na sua opinião que era assunto militar que isso não era assunto dos ufólogos era assunto diz respeito as forças armadas não ufologia certo para a gente encerrar o caso Varginha na sua opinião então João o que que validaria o caso Varginha na sua opinião uma foto um vídeo um militar de autopatente falando na sua opinião o que faria você acreditar em tudo que foi falado do caso Varginha não eu acho que seria fundamental o seguinte Roberto existem os conforme eu citei os três deprimentos da época que são os pilares do caso esses militares citam outros se um desses outros citados e a gente procurou todos e todos negaram se um desses citados por esses três abrisse o jogo e confirmasse tudo que os três falaram pra mim bastava não precisava nem uma foto um vídeo só que a gente procurou todos eles todos eles negam exceto um dos poucos casos um bombeiro que parece que cometeu um ato falho que fala que teve ligação do animal estranho que ele comete o ato falho falho e parece que cometeu o ato falho deu uma escorregada e disse que pegou alguma coisa foi um dos poucos casos que admitiu porque todos esses militares dos bombeiros citados pelo que gravou em áudio foi pacatina em 96 e todos os militares do exército citados por esses dois que gravaram em vídeo em 96 a gente procurou todos todos eles todos conversando com todos todos eles negam todos já está todo mundo reformado aposentado alguns sim alguns não por exemplo o Tibério é coronel virar general da nativa da Tibério né esses caras que estão nativa acho que não falar língua não né é a gente recebeu informação de um vou citar quem quer que um tem um militar que quando ele fosse para a reserva ele ia escrever um livro eu não vou citar nomes aqui pelo amor de Deus ele até criticou um livro de um ufólogo numa conversa que a gente teve com um amigo muito próximo a esse militar ele falou assim aquele livro lá não vou citar qual livro pelo amor de Deus aquele livro lá tem muita besteira muita maionese eu vou quando eu for para a reserva uma das condições é que ele só fala quando estiver na reserva vai escrever um livro contando o que aconteceu o que realmente aconteceu ele diz ele tem muita informação que não procede ele deu um exemplo de uma informação que não procede não ele conversou ele foi o seguinte ele como é que eu vou explicar existia um um professor de artes marciais que dava aula ele é instrutor de defesa pessoal de artes marciais para vários militares da ESA que dava aula para o Olímpio dava aula para o Tibério dava aula para todo mundo ali na ESA porque por exemplo tem militar envolvido que era da Polícia do Exército muitas vezes o cara que é da Polícia do Exército ele tem treinamento em arte marcial defesa pessoal entendeu é como se fosse um treinamento vamos dizer por exemplo um policial militar ele tem determinados treinamentos para imobilização e tal entendeu e aí este professor e um outro professor um deles a gente teve na casa dele eles contaram isso para a gente que um dos militares envolvidos que já foi aluno deles quando ele fosse para a reserva ele iria escrever um livro inclusive um desses militares esse professor contou para a gente não vou citar o nome dele que ele era muito amigo um dia ele esteve com a ex-esposa dele na casa dele em Três Corações e aí surgiu o assunto Caso Varginha foi na época 96, 97 a ex-mulher dele começou a pressionar ele fala fala coisa do ET que coisa explica para ele o que aconteceu ele disse que ficou cabisbaixo olhou para baixo não falou nada e é uma pessoa que a gente tentou o contato e não conseguiu a ex-mulher desse militar porque foi um um divórcio meio conturbado a gente teve a informação vai lá nela que ela vai chutar o balde porque ele estão assustando homens pelo amor de Deus ele estava casado e ele se envolveu com uma outra pessoa e aí teve uma separação meio vamos dizer assim conturbada e essa mulher ficou meio bem chateada com essa separação e a gente localizou essa mulher só que a gente não conseguiu falar com ela a gente teve a dica por esse por esse testemunho o ex-instrutor falou assim não vai dele ele não vai falar nada vai nela que ela tem grande chance de falar mas aí é aquilo que a gente conversa aí tem todos os dois lados será que ela vai falar e inventar para prejudicá-lo ou ela vai falar a verdade tudo tem os seus dois lados por isso que você falou por isso que o caso é inconclusivo porque a gente lida com o testemunho o caso sempre vai ser inconclusivo agora estou falando assim a minha opinião a minha percepção posso ter errado eu acho muito difícil surgir uma uma foto um vídeo o que eu acho que está acontecendo até outro dia estava conversando com o Dirajá Rodrigo sobre isso entendeu cometer também confidência aqui a gente está conversando justamente sobre isso o caso está se modificando tanto tanta bobagem está sendo colada esse caso que não tem nada a ver testemunhas principais estão começando a acrescentar adicionar modificar as coisas o que vai acontecer por exemplo quando o caso fizer 50 anos a gente vai ter uma narrativa da época que o pessoal ocorou em 96 e uma narrativa totalmente diferente em 2046 e eu acho que não mas o que está se modificando tanto porque as meninas falam a mesma coisa até hoje e eu considero elas as principais não tem testemunhas fake que estão querendo se colar no caso depoimentos falsos mesmo não vou citar nomes aqui não mesmo as testemunhas principais a gente percebe que estão modificando adicionando as coisas não vou citar nomes não vou citar nomes não vou citar antietico de citar nomes não precisa citar nomes basta dar um google eu acho que é isso por exemplo recentemente surgiu uma pessoa que teria envolvimento o sujeito nem serviu ao exército nem pegou o certificado de dispensa de corporação dele e a crítica que eu faço não é pela informação ter sido levantada por outro ufólogo não não é por causa disso não porque a informação não procede da mesma forma que eu critico esse depoimento eu elogio o outro depoimento que ele que esse ufólogo conseguiu e de certa forma casa com o depoimento do Carlos que ele tanto critica entendeu então assim pra mim não tem essa questão de ego eu torço pra que surja grande novidade sobre casos seja pela gente ou por qualquer pessoa tomara que surja uma foto um vídeo tomara que algum dia uma testemunha importante fale agora se eu se chega a informação pra mim que a testemunha não procede a informação não procede alguém querendo se colocar no caso eu tenho que e recebo pedrada por isso mas eu tenho que é minha obrigação dizer que o negócio não procede né sobre essa testemunha nova que você falou que surgiu aí né e você teve essa informação que ela não pegou o atestado de reservista dela é isso ela está irregular com o serviço militar certo e o pessoal eu vi os comentários do pessoal na internet também falando assim ah mas o João Marcelo então está acreditando nos militares e não na testemunha explica pra gente João que assim isso daí eu já vi você explicar né mas assim todas essas eu vou explicar mas ninguém vai entender mas eu explico não é isso daí que eu quero que você explique eu quero que você explique assim os nomes das principais dos principais militares estão até hoje no sistema do exército sim e essa nova testemunha fala que o nome dela foi apagado que o registro dela foi apagado não procede isso é o que vocês viram que não procede não é isso? a situação é a seguinte Roberto eu recebi a informação dessa testemunha eu vi o vídeo eu falei assim eu vou investigar logo no princípio a principal testemunha do caso que gravou em vídeo em 96 e aquela cujo nome é covardemente indevidamente citado reiteradamente reiterado às vezes na mídia por um ufólogo essa testemunha entrou em contato comigo com o Marcão e falou assim isso daí não procede eu participei eu sei essa história desse ex-recruta não procede a gente foi investigar a gente tem militada ativa da reserva que ajuda a gente a gente recebeu informações do sistema do exército que dão conta do seguinte esse cidadão nasceu em 1977 ele como é que fala se alistou no 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 serviço militar em 95 e caso tivesse servido ele seria incorporado no batalhão a partir do final de março de 96 ou seja mesmo se ele tivesse servido é impossível que ele tivesse entrado na unidade onde ele alega antes de março de 96 ou seja é impossível ele ter estado no exército antes de janeiro de 96 eu conversei com ele por telefone abri o meu canal para ele dar a versão dele ele não quis no salvo eu conversei com ele por telefone e aí ele fala uma coisa no depoimento no telefone já modificou falou outras coisas e além de não ter servido o exército ele não pegou o certificado de dispensa de corporação e certificado de dispensa o exército não manda para você pelo correio você vai e pega na junta militar ou na unidade do exército entendeu e várias outras informações que ele fala que não procede como por exemplo um recruta 15 dias depois está manuseando um fal e está na missão secreta não faz sentido nenhum entendeu é por exemplo o fardamento já era camuflado não existe isso que ele fala que ele falou comigo uma parte dentro do batalhão uma parte usava o verde olivo outro camuflado não existe isso então a história não procede outra coisa se o exército tivesse que apagar dados de alguém seria dos militares que gravaram em vídeo dos principais e não de uma pessoa que teria tido uma participação muito menor fez só a segurança do local não faz sentido eles apagariam esses que falaram em vídeo já para se respaldar e outra coisa que não faz sentido nenhum ele depois alegou que foi ameaçado por telefone e que pediu o ufólogo para retirar o vídeo da internet só que o vídeo está aí replicado em vários canais então quer dizer ele só é ameaçado se o vídeo estiver no canal daquele ufólogo se estiver em outro não tem problema nenhum então a história sempre cai na cabeça o Roberto fazer uma pergunta aqui para você João que pediram no chat o Michael Dutra ou o Michel Dutra ele perguntou do Pacatini por que ele saiu foi ameaçado o Pacatini já falou que recebeu diversas ameaças naquele programa Flash acho que foi em 2000 ele falou que recebeu mais de 14 ameaças durante que você estava lá João conversando ali nos bastidores o pessoal os ufólogos falavam de ameaça de grampo telefônico como é que foi essa parte? sim tinha isso tinha houve informações de que os telefones dos ufólogos estavam grampeados os mondines se não me falha a memória na época alegaram que tinha sido alguma intimidação assim quando eles começaram a avançar muito em Campinas agora o Pacatini na época do caso ele já falou que depois ele ia se afastar para cuidar de questões particulares profissionais e tal e o pior realmente aconteceu em parte ele se afastou por descontentamento com o rumo que tomou a ufologia a gente localizou ele em Pacatini em 2018 ele estava morando em Uberlândia o Wesley do ETS etc recebeu uma carta escrita por mim entregou para a namorada dele e três dias depois ele começou a conversar comigo por e-mail a gente trocou uns 27 e-mails ele fala nos e-mails que ele foi ameaçado basicamente ele fala o seguinte que ele foi ameaçado que ele tem informações novas que esclarecem de vez o caso e que ele fala ele insinua que tem ou teria visto um vídeo das criaturas ele fala que ele fez um acordo de cavaleiros em que ele não divulgaria informações novas sobre o caso que ele conseguiu que esclarece o caso em troca de ser deixado em paz ser deixado em paz que eu digo é não ser grampeado não ser seguido não ser ameaçado não ser monitorado não ser vigiado bom ele falou isso só que recentemente estou falando aqui não falei no caninho recentemente ele procurou um pacatinho ligou para um jornalista de Vardinha pedindo a ajuda desse jornalista para começar a divulgar ou talvez procurar parceiros que ele disse que no segundo semestre desse ano ele vai produzir uma série sobre uma produção audiovisual sobre o caso Varginha ele procurou esse jornalista o jornalista é um dos contatos que a gente tem lá em Varginha ele me passou essa informação só que aí tem muita coisa que o pacatinho fala nos e-mails que a gente apurou que não procede e assim peraí então aquele acordo lá caiu por terra agora você pode falar você pode fazer uma produção então assim já passou 25 anos de 25 anos quem sabe o acordo era mas em 2018 ele falou que tinha esse acordo o acordo de 4 anos atrás foi revogado agora ele pode falar e sobre essa produção se for verdade ele vai entrar só como produtor ou ele vai aparecer vai mostrar a cara ele iria aparecer disse que iria aparecer que seria uma grande produção só que parte que é informação que não procede porque uma grande produção você tem que fazer a pré-produção né Roberto não existe isso você por exemplo você chega em abril maio e fala que daqui a 6 meses vai ser produzido tem que fazer pré-produção demora às vezes mais de um ano será que ele não quis dizer que a polícia pra mim pra mim foi pra mim ele jogou a isca pro jornalista morder a isca que seria o seguinte vai surgir no segundo semestre grande produção do James Fox eu não vou aparecer nela eu quero que o meu nome seja jogado na mídia divulgue isso essa informação de que eu tenho contato contigo que eu quero aparecer na mídia só que o jornalista muito perspicaz ele não mordeu a isca né sim e agora que o pessoal jornalista tem por exemplo contato dele né tentou-se outros contatos com ele eu tentei contato com ele a gente tentou porque o que acontece é o seguinte a gente tinha informações quer dizer eu tava trocando e-mails com ele em 2018 o Roberto e o que aconteceu em determinado momento dos e-mails até te passei um desses e-mails eu acho eu falei assim com ele o Pacatini então quer dizer o seguinte você tem informações novas sobre o caso e não vai divulgar ele falou assim isso eu falei assim mas peraí então você tá justamente fazendo o que você sempre criticou e combateu você tá fazendo o acobertamento do caso também aí por causa disso eu resolvi divulgar o conteúdo de ufologia dos e-mails não informação ali que tem informação de vida pessoal profissional particular só o que tem de ufologia resolvi divulgar porque eu não concordo que ele esconda informações do caso e pra que amanhã seja registrado ó eu falei isso uma informação que ele divulgou nos e-mails não proceda a gente confrontar ele porque amanhã ele pode falar assim ah eu não falei isso não falou aqui ó tá no e-mail aqui tá registrado como é que não falou ele parou de falar com você depois que você divulgou parou não houve o contato aí eu divulguei o conteúdo desses e-mails pelos motivos que eu expliquei num evento do Marcão em Sorocaba aí o Petit me convidou pra fazer uma palestra semelhante no evento dele no Rio no evento no Rio a gente pediu pra ninguém fotografar e filmar só com uma pessoa a gente sabe quem que é só quando tem que comprovar uma mulher do Rio tem duas pessoas na verdade fotografou e mandou pra ele a palestra foi no domingo na segunda ele já mandou o print dessa palestra aí ele falou assim você divulgou eu divulguei por isso isso e isso porque você alega que tá retendo informações novas sobre o caso porque é isso que você tudo isso que você tá falando tem que ser tornado público porque amanhã você seja confrontado porque você tem que cabe a você comprovar o que você tá falando não eu aí ele falou comigo assim ah você mordeu a isca direitinho eu falei assim não você que mordeu a isca porque agora tá público o que você falou amanhã se você disser que não falou isso que a água de varginha não foi contaminada que os americanos usaram nanotecnologia pra descontaminar a água de varginha você não falou isso falou tá aqui no IMEA como é que não falou essa é uma das informações novas e mais coisa que ele não nem divulgou ele falou que deram tiro de fuzil na casa dele que atentaram contra a vida dele várias vezes que é ele mais de uma vez ele ele insinua que tem ou viu vídeos das criaturas que isso estaria guardado a sete chaves inclusive fora do Brasil mas esse de ver vídeos seria fazer não ele falou não então isso que ele viu o vídeo seria a parte do acordo dos militares eu deixo você ver o vídeo mas aí você fica não 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 tem esse contexto ele fala o que ele fala do acordo é o seguinte ele fala que se não me engano em 2000 na época do impeachment da Dilma ele estava isso mais ou menos nessa época acho que foi 2018 não 18 não 16 acho que 16 ele fala o seguinte ele até me mandou umas artes digitais que ele fez ele estava envolvido politicamente pelo impeachment da Dilma Pacatini e por conta disso ele teve que ir a Brasília em uma determinada ocasião ele disse que teve encontro com se não me engano dois deputados e um senador para conversar sobre essa questão política e ali ele colocou esse assunto com as varginas aí por intermédio desses parlamentares ele teve um encontro com militares do exército e que ali foi gestado esse acordo em que ele não não divulgaria o que tem de novo sobre o caso em troca de ser deixado em paz é o que ele alega não sei se quem tem que comprovar isso é ele não sou eu mas então não foi nesse momento que mostraram vídeos para ele esses vídeos ele conseguiu através da pesquisa dele não não esse encontro ele não fala que mostrou vídeos não dos vídeos ele fala nos e-mails ele insinua você tem eu acho que os e-mails eu te passei não se você ler lá os e-mails ele insinua que que ele tem ou teria visto vídeos das criaturas entendeu de Varginha que ele teria visto isso ou tem isso na sua posse entendeu só que quando o que aconteceu nos e-mails ele não respondia as minhas perguntas era de vazio por exemplo em várias oportunidades no e-mail perguntei sobre os vídeos perguntei sobre o IPM da ESA inclusive ele desce a ripa num ufólogo que fala que tem contato com ele até te mandei o print eu vi tem um ufólogo que disse que tem contato com ele mas num dos e-mails ele detona o ufólogo e o parente dele lá de uma forma ele detona até adjetivos bem jocosos na época que eu estava montando aquele que eu montei no caso Varginha que eu coloquei lá no arquivo confidencial eu tentei também um contato pra ver se ele falava alguma coisa porque ele tinha um e-mail não ele quando quando teve a produção do De Carona eu participei do episódio de Varginha no episódio de Varginha todo mundo que aparecia tinha que assinar um termo autorizando o uso da imagem e a gente precisava disso do pacatinho eu tentei isso salvo aqui eu mandei o documento pra ele ele assinou e me mandou ele assinou esse documento em 2018 acho que em 2018 autorizando o uso da imagem dele de vídeos dele da época no documentário do Fred o De Carona olha só que pena porque que ele não volta ele é um cara que é bombarde eu acho que ele vai voltar eu acho que ele vai voltar se ele cria um canal e começa a colocar ali vídeos inéditos que ele tem da pesquisa dele ele ia fazer muito sucesso na internet porque todo mundo é curioso pra perguntar sobre as ameaças por que ele parou por que ele voltou também seria uma das perguntas eu acho que ele vai voltar sim ele acompanha a ecologia se você estiver vendo essa essa live aí posteriormente não agora né manda um contato pra gente aí entre em contato vamos fazer uma uma entrevista aí você teria tanto que eu vou passar aconteceu uma aconteceu uma coisa curiosa na época o Roberto essa professora que eu citei que teria ido no subsolo lá da faculdade de biologia da Unicamp ela na época morava em São João Del Rey e nas vésperas da coletiva de um ano do caso eu e o colega meu a gente tinha gravado depoimentos da professora nós levamos em outubro de 96 lá em Varginha foi até no dia que houve a busca na Maiorim nós levamos esse depoimento aí ela depois se apastou ela ficou de encontrar com a gente dar mais detalhes só que ela se apastou quando o caso nas vésperas da coletiva de um ano ele chegou lá em São João Pacatinho no carro do Bira de Sopetão procurou eu e o aluno dessa professora amigo meu nós levamos ele nós levamos ele até na casa dela e ele não ela não quis como é que fala é conversar com ele essa essa professora mas eu nossa eu perdi o ponto que eu ia falar me enrolei aqui mas ele esteve agora lembrei ele esteve em Varginha aliás esteve em São João a professora não quis falar com ele aí já era tarde nós fomos comer uma pizza eu e ele esse aluno dessa professora namorada dele depois já era tarde onze horas meia noite no dia seguinte era a coletiva de um ano do caso aonde ele me convidou para ir na coletiva eu fui na coletiva ele acabou dormindo na casa eu falei assim ó Pacatinho vai pegar a estrada agora toda esburacada na época de São João até Lavras depois Varginha né o Zé dorme aqui em casa cara ele dormiu em casa de madrugada ele teve um pesadelo ele acordou todo mundo cara deu um grito ele falou que tinha tido um pesadelo que o carro dele tinha sido fechado pelos militares na estrada que vai palavras e tinham tentado matar ele caramba que pesadelo e como é que ele era nos bastidores ali já que você comeu pizza hospedou ele na sua casa e outra coisa você acha que ele ficou chateado com você com a divulgação dos e-mails ah eu acho que sim mas eu me senti na obrigação de divulgar né porque ele disse que está retendo informações sobre o caso e porque todo mundo tem curiosidade de saber o que ele fala sobre o caso eu falei assim eu tenho que compartilhar isso com todo mundo isso daqui não pode ser propriedade minha entendeu assim não eles foram dos principais pesquisadores do caso os três depoimentos que são sustentáculos do caso um em áudio dois em vídeo foi ele que conseguiu ele sempre foi muito obstinado eu conheci dele é um grande ufólogo um grande pesquisador e assim eu estou falando de percepção pessoal eu acho que ele ficou muito frustrado porque até se pegar declarações na época ele disse para a mídia que ele ia provar que o caso aconteceu e ele não conseguiu entendeu provar no seguinte sentido que ele ia arrumar alguma foto ou vídeo também né documento alguma coisa mais contundente sobre o caso e ele não conseguiu a gente não conseguiu ninguém conseguiu infelizmente né mas aí depois por desgaste mesmo né os ufólogos estavam juntos ali o tempo todo né houve umas desavenças ali né ele foi se desentendendo com os outros ufólogos e e se afastou falou que já ia se afastar por questões particulares profissionais pessoais se afastou também por causa dessas desavenças e também por causa ele era de uma linha vamos dizer científica na ufologia ele não concordava com muita maionese que tem na ufologia que já tinha lá em 96 e não concordava entendeu e aí se afastou da da como é que fala da ele se afastou de um né se afastou da mídia do da ufologia dos grupos a gente quando a gente foi atrás dele antes de localizar ele em Uberlândia a gente teve informação que ele trabalhou numa empresa no interior de Santa Catarina aí a gente conversou com uma pessoa que trabalhou com ele essa pessoa falou com a gente o seguinte ó na época na hora do no refeitório da empresa ele não se enturmava com ninguém ele ficava isolado ali almoçava falava nada sobre ele aí o pessoal começou a achar estranho esse comportamento a reedir dele esse cara jogaram o nome dele na na internet e descobriram que ele era o investigador do caso quando eles revelaram isso pra ele foram perguntar esse cara falou que no dia seguinte ele já tinha ido embora tinha pedido demissão poxa não quer saber de jeito nenhum que associe o nome dele ao caso sim ele ele não sei se é verdade né é o que ele fala ele não muitas coisas ele não coloca no nome dele é informação que a gente teve vive trocando chip de celular ele ele acredita realmente que ele está sendo monitorado seguido que ele está sendo ameaçado ele é o que ele alega então pode ser que ele acompanhe ainda a ufologia acompanha na internet mas com um pseudônimo acompanha sim tem um canal aí no youtube eu posso até pesquisar depois eu não lembro agora de cabeça tem um canal que eu tenho certeza que é dele tem alguns vídeos dele lá nos Estados Unidos de Rose eu cheguei a ver uma coisa eu não sei se está no ar ainda não sei se está no ar ainda tem ele conversando entrevistando acho que o Michael Lindner no fórum americano tem ele visitando lá o museu de Rose é eu vi esse vídeo é parece ser é um vídeo bem caseiro que parece ser ele que gostou mesmo eu cheguei a ver isso aí inclusive para muita gente ele se apresenta como o Victor não como o Vitória é o e-mail que eu vi que eu entrei muita gente próxima a ele que quando a gente revelou que o nome dele era o Vitória a pessoa ficou surpresa a gente conhece ele com o Victor caramba para pessoas próximas também muito próximas muito vou dizer quem que é muito próximo então quando eu tentei entrar em contato com ele o e-mail era o Victor Victor.com isso isso também a gente falou do do Vitória Pacatini e o Birajara o João você que é amigo próximo dele ele não pensa em voltar e reverter toda a maionese que foi feita no caso? não cara ia ser longa aqui para fazer um background um histórico aqui explicar a história mas assim o Birajara se apastou pela também pelo descontentamento com o rumo e tomou a ufologia teve muita coisa desagradável que a ufologia não entendeu depois que ele escreveu que ele vive a desconstituição do mito que não é um livro contra a ufologia é um livro a favor da ufologia que justamente explica que a ufologia usa o método errado basicamente bem basicamente e não vai falar porque teve muita coisa desagradável contra ele na época contra um amigo amicíssimo dele o melhor amigo dele o Claudio Eco não vai falar e eu dou toda a razão para ele vai falar para quê? para ser atacado de novo? deixa eu te fazer uma coisa se criou uma conspiração não vou citar nomes eu Roberto se criou uma conspiração envolvendo o nome do 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 não houve nada disso eu converso com ele diariamente teve uma testemunha não vou citar o nome a gente chegou nela pelo Birajara um sujeito que disse que viu o exército carregando alguma coisa no saco na manhã do dia 20 pra baixo da rua Suécia ele falou assim, ó o nome da pessoa, mora ali, fomos na casa dele ele na época não quis falar com a gente ele na época, ele tinha 14 anos ele teria visto a criatura caminhando na linha desativada do trem que tá na casa dele quando eu cheguei na casa dele tava a sobrinha dele acho que a tia dele ele foi meio grosseiro assim, entrou mas antes de eu conversar com ele, eu expliquei pra ele aí a sobrinha e a tia falaram assim não, ele viu sim só que ele é traumatizado com essa história, ele não vai falar contigo ele é traumatizado, ele ficou desesperado porque ele falou assim, ele ficou desesperado, o avistamento dele seria muito mais impressionante, interessante que o das meninas ele viu mais tempo mais perto ele mora muito perto dessa linha desativada do trem que tem ali no entre o Jardim André e o Santana na manhã do dia 20 por volta de umas 9 horas da manhã ele teria visto a criatura caminhando nessa linha do trem e se você subir um pouquinho essa linha do trem um pouquinho ali pra cima você chega no lote da rua Benvenuto as meninas viram quer dizer, será que a criatura que ele viu ali na linha do trem foi a mesma que as meninas viram 10,6? é, fica a questão e ele fala também que a uns 50 metros de distância da casa dele ele viu uma área isolada pelo exército ninguém podia chegar perto e o cara carregando alguma coisa num saco e colocando na caçamba de um caminhão Mercedes caminhão lonado do exército caminhão de transporte e duas perguntas é, interessantíssimo o Rubão Ladeira falou também que conhece um monte de gente que na época era criança era menino aquelas pessoas ali que atiravam pedra e tal as pessoas que estavam no morro vendo a toda a ação conversei com ele também então testemunha a gente tem a gente, eu falo, né é, essas testemunhas essas testemunhas da captura da manhã ninguém, infelizmente ninguém nunca localizou dizem que tinha ali umas 30 pessoas 40, 30 pelo menos 20, 30 que viram um momento que o que algumas crianças teriam jogado pedra na criatura que ela teria entrado na matina e pra baixo da rua Suécia que viram um momento que o bombeiro subiu com a criatura dentro da rede mas cadê essas testemunhas? a gente não João, duas perguntas sobre o Irajara ele ainda hoje recebe informação nova ou pessoas que ainda vão procurar pra falar alguma coisa do caso e a segunda pergunta é ele se arrependeu daquele debate que ele teve com o Badão Palhares no rádio na CBN ele se arrependeu de ter debatido com o Badão Palhares daquela forma que foi que eu achei fantástico não é com relação a informações acho que sim ele é referência ali no sul de Minas em Varginha não só com relação ao caso Varginha o Irajara tem envolvido nos casos que estão entre os maiores da ufologia né o Roberto o caso Baependi o caso Bichara o caso Varginha ele já foi já foi co-editor da revista U ele já esteve aí na como é que fala é dentro da dianteira da ufologia brasileira e mundial um dos grandes ufólogos sem dúvida eu considero o maior ufólogo do Brasil atualmente agora com relação ao Badão não acho que não tem nada disso ele defendeu a posição dele muito bem e assim você citou um programa que foi em 2005 se não me engano em 2005 e você vê é um debate que joga por terra essa narrativa de que ele foi comprado no IPM de que ele se aliou aos militares ele está ali em 2005 defendendo com unhas e dentes o caso e oito anos depois do IPM eu perguntei se ele se arrependeu é que assim acredito que hoje ele tem a visão um pouco mais cética sobre alguns pontos do caso sim mas assim o que acontece sobre o Badão ele ainda não o que acontece o Roberto eu conheci o Birajara pessoalmente em 94 mas mesmo antes disso ele era meio que ele e o Carlos Reis meio que mal vistos dentro da ufologia porque eles já tinham essa visão crítica eles já tinham eles já criticavam muita coisa que está errada na ufologia que está errada até hoje já criticavam essa mistura da ufologia com misticismo já criticavam charlatanismo com tatismo todas essas maioneses que tem na ufologia lá nos anos 80 ele já criticava só você assim a visão dele não mudou assim que nem as pessoas falam basta você pegar tem um vídeo meu que eu botei que ele me cedeu entrevista para ele naquele programa Terceira Visão dos anos 80 basta ver o vídeo mudou muita coisa mudou agora o que ele fala do caso ele nunca negou o caso Varginha me apresente me apresente uma entrevista algum texto algum vídeo em que ele fala o caso Varginha não aconteceu ele não falou isso só que tiraram de contexto que ele falou o que ele falou é que ele não tem como provar que as capturas aconteceram cientificamente isso ninguém tem só que a ufologia a maioria dos ufólogos não faz ideia do que seja prova científica o Roberto aí entenderam tudo errado distorceram criaram uma conspiração porque a conspiração vem de livro vem de revista vem de evento atrai as pessoas as pessoas adoram conspiração fazer o que? João falando falando de você agora qual a sua visão que você tem hoje do caso Varginha qual a visão que você tinha antes e que você tem agora eu sempre fui apaixonado pelo caso Varginha eu acho que o caso Varginha é muito complexo é inconclusivo e que a nossa investigação demonstrou que a gente conversou tem umas 20 horas de gravações aqui em áudio e vídeo conversou com dezenas de testemunhas de várias cidades testemunhas civis e militares muitas delas falaram pela primeira vez e também testemunhas novas a maioria das testemunhas negam o que tem acontecido nessas capturas e algumas poucas testemunhas sustentam o que tem acontecido então é inconclusivo é inconclusivo e é complexo como eu falei no caso Varginha você não vai arrumar uma vamos dizer uma teoria alternativa que englobe todos os aspectos do caso não vai agora aconteceu aonde estão os vídeos aonde estão as fotos isso vai ser divulgado algum dia a ufologia nasceu com essa esperança da divulgação não é Roberto a ufologia nasceu a ufologia moderna nasceu em 47 48 vão revelar o que sabe aí nós estamos em 2022 2023 revela chega 2023 2024 vai revelar e está nisso a ufologia não avança quando eu coloco essa crítica o pessoal fica furioso mas é verdade eu boto o dedo na ferida mesmo a ufologia não avança a gente anda em círculo já tem um tempão a ufologia não avança a gente fica na mesma ladainha se você pegar um eu frequento evento de ufologia desde 94 se você pegar palestra de ufologia lá em 94 e pega uma de 2022 é a mesma ladainha os ETs estão aqui está sendo acobertado eles abduzem pessoas retalham vaca criaram a vida na terra vão intervir em momento de crise cadê? teve aí a covid? algum ET interviu? interviu? não interveio não teve nada entendeu? então assim mas João a ufologia casuística é assim mesmo tem que esperar um novo para você tirar a marca não mas a casuística acontece que eu estou tentando dizer o seguinte o entendimento do fenômeno não avança você está entendendo? isso está estagnado há décadas Roberto mas como é que você acha que avançaria? a gente não sabe se você você está me entrevistando aqui você entrevista mais nove ufólogos de visões diferentes se você perguntar para mim e para os outros nove o que que os ET estão fazendo aqui? você vai ter dez respostas diferentes sim e nenhuma delas tem que comprovar então mas isso que eu estou te falando como é que a ufologia poderia avançar? ela se tornar ciência? não a ufologia o que levou a ufologia para o buraco era ela ter se afastado da ciência e ter virado uma coisa mística isso que levou a ufologia para o buraco a ufologia tem que usar uma metodologia científica a ufologia tem que ter filtro tem que analisar melhor as coisas tem que apurar primeiro para depois investigar para depois divulgar não divulgar depois apurar entendeu? para a ufologia mudar a primeira coisa que a ufologia tinha que fazer é reanalisar os casos famosos todos inclusive o caso Varginho refundar mesmo a ufologia começar do zero com metodologia científica estou dizendo que ninguém faz isso faz mas é a minoria a maioria tem gente que pesquisa seriamente mas também não adianta o seguinte Roberto não vou citar nomes mais uma vez por exemplo tinha vou falar aqui tem gente que vai ficar brava comigo mas vou falar tinha um ufólogo em Minas que fazia investigação séria fez centenas milhares de investigações mas a conclusão dele foi para a linha mística não acreditava que tinha uma batalha entre o bem e o mal que os desvoadores eram pilotados com demônios que eram seres incorpóreos então não adianta também você usar uma metodologia certinha depois você concluir fazer a conclusão sem essa análise criteriosa entendeu? deixa eu fazer um exercício de imaginação aqui eu acho na minha opinião eu acho assim a gente pode até usar todo o critério da ciência certo? para analisar um caso um evento um fenômeno mas eu acho que vai ser sempre inconclusivo e só vai a gente só vai ter essa certeza o dia que por exemplo ele por exemplo chegar eu trazer um um extraterrestre e entrevistar ele aqui entendeu? e ele provar que ele vai até o planeta dele a melhor ferramenta que a gente tem sim eu concordo contigo mas a melhor ferramenta que a gente tem a única a melhor ferramenta é o método é a ciência usar as ferramentas as áreas científicas para auxiliar a gente na investigação você conseguir um depoimento você procura ajuda de um psicólogo de um psicanalista você tem uma suposta marca de pouso você vai procurar uma pessoa da área para te ajudar você conseguir um vídeo você procura um perito né você é isso que eu falo é usar é filtrar as coisas melhores entendeu? agora a vida é se até essa se existe ou não se ela está visitando aqui ou não quem vai demonstrar provar verificar isso um dia vai ser a ciência não vai ser a ufologia porque a ufologia não é ciência ufologia não é ciência entendeu? se a ufologia é uma disciplina que agrega várias áreas do conhecimento e que na maioria das vezes ela se parece mais com uma muitas vezes se parece mais com uma opulação jornalística não é uma investigação científica algum grupo de ufologia tem um painel científico que ele submete o relatório dele para esse painel analisar algum no Brasil alguém tem isso? ninguém tem e sabe o que eu acho também João? a ufologia hoje está tão dividida diferente daquela época que você falou em 96 que se surgir a foto real no caso Varginha da criatura vai ter uma parte da ufologia que vai estar falando que é fake e a outra parte que vai estar defendendo a foto então vai ser complicado a ufologia tem muito a ver com o ego conforme o Marcão bem diz parece que é ufologia parece que é egologia mas tem isso também tem tem essa questão eu já vejo gente falar mal do documentário do James Fox antes mesmo dele lançar o documentário sim agora quero deixar claro aqui eu não eu torço para que surjam coisas novas contundentes sobre o caso partindo de quem quer que seja tem nada contra o ufólogo que está na UFO que não é da UFO inclusive não tem uma ligação nenhuma com a revista UFO já tive não tem nada contra alguém da UFO conseguir algo de fora da UFO conseguir da UFO em pesquisa de fora da UFO em pesquisa tomara que surjam informações novas e a crítica que eu fiz ao recruta não é por ter sido divulgado por outro ufólogo que a informação não procede da mesma forma que eu elogio o depoimento que ele conseguiu daquela outra testemunha que é praticamente no mesmo local onde o Carlos viu que de certa forma casa com o depoimento do Carlos então assim não tanto é que eu não estou citando o nome de ninguém canal de ninguém mas quando a gente vê que a coisa não procede eu acho que devia da gente a gente falar e é muito legal eu mesmo eu mesmo já divulguei coisa que não procede eu já tive uma visão bem crédula né já já cometi erros também todo mundo está sujeito a cometer erros gente agora cometer o erro chega você nossa cometi o erro divulguei aquilo ali então ali eu pensei que fosse assim não é assim você conserta só que aí cai no problema do ego aí cai no problema do ego e é complicado hoje em dia o pessoal ganha dinheiro com o YouTube porque você vai precisar sempre ter novidade para você continuar na falta de novidade a desinvente então isso que é complicado por isso que eu estou te falando vai ser difícil surgir uma foto tem oito anos que eu que eu pago pela legendagem de vídeo e compartilho gratuitamente com todo mundo Roberto se há oito anos anos atrás se eu tivesse legendado só vídeo de filmagem fake contatismo canalização de ET corey good sei lá só maionese se eu tivesse conseguido monetizar um canal hoje eu te garanto que eu estava com um canal com no mínimo 100 mil inscritos e ganhando dinheiro só que eu fui por outra linha hoje até legendo muito vídeo sobre as coisas mostrando o contraponto e o pessoal fica furioso meu canal não é nunca foi nunca será monetizado estou com 34 mil inscritos se você pegar todos os canais grandes da ufologia que está na internet o grande que eu digo de 100 mil ou mais é porque investiu na maionese meu canal nunca vai passar de 34 mil eu nunca vou investir na maionese seu canal nunca vai chegar a 100 mil porque eu sei que você é sério entendeu infelizmente essa é a verdade só cresce nesse meio digital hoje com ufologia é quem engana as pessoas essa que é a verdade muitas vezes infelizmente as pessoas querem ser enganadas né Roberto é complicado é isso aí João queria trazer você aqui para a gente bater um papo quase duas horas de papo a gente praticamente só falou sobre Varginha né quem sabe você volta outro dia para a gente falar sobre outros assuntos também mas uma coisa uma coisa interessante que eu ia querer te mostrar agora no finalzinho que é para fazer a capa desse vídeo aqui eu achei uma foto sua na internet que eu achei legal falei assim pô mas essa foto está embaçada queria dar uma melhorada nela e aí eu vou te mostrar uma coisa curiosa que eu acabei vendo vou te mostrar vou compartilhar com o pessoal aqui peraí deixa eu compartilhar isso aqui compartilhar a tela aqui olha só eu para encontrar a tua a tua foto né eu encontrei um site aqui que ele melhora as imagens ele usa uma tecnologia aí de sei lá qual que está vendo ele vai dar um exemplo aqui que ele melhora através de inteligência artificial inteligência artificial isso e aí o que aconteceu eu vou até ver se eu acho a foto que eu peguei tua original foto minha é essa foto que eu usei para fazer a capa vou usar para fazer a capa do vídeo ele leva um tempinho aqui para converter já já você vê a qualidade que fica está vendo aqui a sua foto estava meio embaçada eu peguei ficou sensacional o software ele consegue ter uma resolução fantástica na cara do Marcão aqui olha como fica perfeito ele realmente ele melhora a imagem aí o que que ele me deu na cabeça vou começar a jogar foto de ovnis aqui para ver o que acontece o que o software faz e aí eu vou jogar uma foto de um ovni aqui para você ter uma ideia eu falei assim ele deve melhorar vamos ver o que ele faz você conhece essa foto aqui essa foto ficou famosa ela originalmente ela é assim dessa maneira e aí eu vi e falei assim caramba como ele a tapa de roxego aí eu olhei isso daqui assim caramba mano é bem igual isso aqui lógico eu não estou afirmando não estou falando que que é isso tá mas o software traduziu entendeu como pois é como sendo isso aqui então tem tem pelo de gato tem pata de gato tem bigode de gato anda como gato se alimenta como gato mas não é o gato pois é eu achei curioso eu achei curioso João então para finalizar essa live aí dessa maneira que para mim foi uma surpresa sabe eu falei assim vou começar a jogar um monte de foto de ovni aqui ver se o software melhora isso para a gente ver dá um corte bom isso aí é mas não sou de fazer corte agora que está na hora maior eu só depois joga as fotos lá para você ver é curioso esse esse software aí se quiser depois eu faço o site para você é o fazer teste com umas tampas de panela eu comecei eu comecei a colocar um monte do almiro banauna eu comecei a colocar um monte é que às vezes o software não consegue entender mas assim não estou afirmando nada só achei curioso e faço essa curiosidade para você quem sabe se divertir eu acordei hoje antes de 8 horas pensei que essa live fosse 8 horas da manhã pois é eu tive um contratempuzinho aí mas não tem problema acho que a gente já tem que ir finalmente senão eu vou dormir no sofá hoje aqui duas horas vamos sim é isso aí mas obrigado João é isso aí eu mandar um abraço aqui para a Ariane minha esposa agradecer a ela pela paciência a compreensão parceria mais uma vez ela não aguenta mas eu ouvi falar de Varginha aqui pois é se eu falar mas em Varginha aqui ela pega aquela colher de angu e quebra na minha cabeça você que entrou no assunto de Varginha e eu deixei você falar eu quis saber a sua história estou brincando eu também vou dar um abraço para minha esposa também a Fabiana obrigado Fabiana deixa eu fazer essa live aqui com o João obrigado Ariane por liberar ele e é isso valeu João obrigadão cara quiser falar suas últimas palavras e se despedir não é momento final é só fazer um chapazinho aqui eu criei a nuvem lá do canal que é comercializada por um preço bem baratinho esse dinheiro usado na legendagem de vídeo tradução de texto compra de vídeo em dólar as atividades da ufologia a nuvem já está com mais de 6 mil itens quase 3 mil vídeos 200 pastas já está em 3 servidores diferentes pode acessar no celular no computador na tv smart tv box qualquer dispositivo android pode exibir pode exibir por favor isso é aí não queria só deixar o telefone quem tiver interesse né me adquirir a nuvem o telefone é 32 9 9 920 1967 é isso aí obrigado aí pela pela live um abraço aí para quem nos acompanhou pelo chat aí valeu gente obrigado até a próxima tchau